Cerimônia de abertura, né? E aí? Tão esperado o dia chegou, o que vocês acharam? Tocou vocês de alguma maneira? Ah, cara, eu... O coração peludo de vocês. Ah, o Diego já tava mandando no grupo, que arrepiou, que chorou. O que mandou foi eu. Foi você? Não, eu mandei no grupo também, você botou no Instagram. Cara, pra mim foi bem legal, eu tava, que nem eu falei ontem, a expectativa do meu filho tá acompanhando a Copa agora, quando ele sou no álbum, conhece bem. Ah, foi legal quando o Fantasminha ali subiu, eu achei legal. E a voz do... Bom, pra quem fala que Deus não tava entre nós, Deus tava com a voz, Nadal. Tava apresentando, né? Porque quem não sabe, o Todo-Poderoso, que é Deus, tava lá, né? Fazendo a voz na Morgan Freeman. Morgan, homem livre, tava lá. E aí? Essa parte foi legal, vai. Para de ser coração peludo, Edu. Para de ser coração peludo. É, cara, eu vou ser honesto. Abertura de evento assim, só tem dois que valem a pena. Super Bowl. E Olimpíadas. Tá? Ah, mas eu achei uma pegada de Olimpíadas nessa, tu não achou assim também, não? É, foi. Eu não sei, eu nunca me liguei muito com a abertura de Copa. Você bem... Cara, eu acho que o mais importante é o jogo logo. Então, assim, é legal. Eu acho que eles exploraram muito bem a questão visual, de tecnologia, diferente de outras, claro. Até pelo tempo que a gente já tá, mas... É... Até porque... Eles têm um puta... O que me chamou muita atenção, vou ser honesto, cara. Mais do que a abertura, é o estádio. Cara, que coisa absurda aquilo. Bonito, né? Tipo, é muito absurdo, cara. Se olhar aquele estádio lá, por fora, o jeito que é. As imagens que mostravam da região ali, né, antes da abertura e tal. Cara, o que é aquilo? É um negócio que parece que os caras fizeram no computador. Sabe? Tipo, olha e fala, cara, isso aí não é real ainda. Isso é uma maquete do futuro. Então, eu acho isso muito absurdo. Isso é o principal ponto pra mim dessa Copa, é assim. Como eles conseguiram, né... Claro, tem todos aqueles fatores lá, de problemas que tiveram, mas... O estádio, eu achei muito foda o estádio. Achei muito bonito, muito bonito mesmo. E... Eles arrebentaram, assim, na abertura. Pra quem gosta, principalmente, é legal. Vocês que choraram, se emocionaram e tudo mais. Achei... Achei interessante. É, lembrando que os...